Olá, boa noite. Meu nome é Patrícia. Amigos, sou sensitiva sim, trabalho com isso há muitos anos, atendo muitas pessoas e infelizmente nós estamos passando por momentos muito difíceis. Só que esse momento que todos estão vivendo é o momento de um grande aprendizado. Não está fácil, não. Só que Deus permitiu, o universo permitiu acontecer da forma que foi, porque não tinha mais muito o que fazer. O ser humano não sabe mais o que é o valor de uma amizade de verdade, o que é o amor ao próximo, o que é uma ajuda de verdade. Antes nos reunimos para o quê? Para beber, para comer, para brincar, para conversar. Hoje estamos todos separados, mas unidos. É muito interessante o trajeto que o universo nos pregou e nos deixou aprendendo que, mesmo um longe do outro, podemos fazer grandes diferenças. Então, presta atenção. Esse vírus, esse coronavírus, ele é uma tormenta, sim. Só que, esse vírus, esse coronavírus, ele é uma tormenta, sim. Só que, ele é uma tormenta, mas ao mesmo tempo, ele é uma cura para muitas situações de sentimento e de caráter. Sinto pelas pessoas que estão com esse vírus, mas não existe, infelizmente, não existe uma construção sem quebrar paredes, infelizmente. Então, eu peço a vocês, todos, que orem, que peçam a Deus, ao nosso universo, que emência, que peçam a Ele misericórdia e perdão. E aprendam com o que está acontecendo, o valor, realmente, do porquê estarmos aqui. Esse é o verdadeiro intuito, estarmos unidos em um só coração, um dar a mão ao outro, mesmo distantes. Nada, nada é por acaso. Se estamos vivendo isso, eu tenho um sentido muito único, que é um só. amor, respeito, solidariedade. Vamos nos unir, vamos combater isso com amor. Esse é o pedido que eu faço e o que eu escuto de alguns amigos lá de cima. União, amor ao próximo, fé e esperança sempre. Uma boa noite pra vocês.